Hoje é dia de praia, acabei de chegar, aí ó, nós já estacionamos o carro, a gente já estaciona de frente, pronto para a saia, eu vou mostrar um pouquinho para vocês da paisagem, o lugar lindo, se chama Anguia Parasqueví. Por quê? Porque tem, né, a igreja, a gente está montando aqui, né, vou mostrar para vocês um pouquinho aqui, quem diga a igreja, você vem, assim, acende uma velhinha, faz um pedido. E mais assim, né, com as partes da tradição. Pêssegos fresco, fresco. Olha só, coisa linda. Deixa eu mostrar mais para vocês. Essa, né, tem as cafeteiras, os beach bars. Uma visão panorâmica. Aí, Dani, você que pediu. Visão panorâmica. E é nesse beach bar que eu vou ficar. Sou Andoma. É esse beach bar que eu vou hoje. Eu vou mostrar tudo para vocês, como funciona o sistema aqui. Hoje é quarta-feira, então não está muito cheio. São cinco horas da tarde. E vamos tomar banho juntos. Bem, olha aqui, ó. Putinhozinho com milho. Milho torrado. Já decidimos onde nós vamos sentar. Eu aqui e você chega. Escolhe a sua cadeira de praia. Coloca a sua toalha. Daqui a pouco vem o garçom. Você escolhe a sua bebida. Estamos aqui. De frente à praia. Água cristalina. Agora eu vou dar uma visão panorâmica aqui de dentro. Outra visão. Dia maravilhoso. Aqui, me despedindo da praia. Quero mostrar para vocês. Ali, aquele azul é onde você troca de roupa. Ah, vem aqui. E aqui, se você quiser tomar ducha. Ducha de água doce. Aqui, para lavar o pé. E aí, você sai. Limpinho, sujo o carro. Tudo favorável. É assim, ó. Está tranquilo. Está favorável. E aí, gente, esperando. Olá. 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 Olá, amiguinhos. Mais ou menos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E outro lugar. Bom que eu vim por um, voltei por outro. Saí por outro. E esse foi um dia de praia. Aqui, na Grécia. Em Alexandrópolis. Aqui, uma coisa mais clássica. E eu aqui, né, gente? Com vocês? Espero que vocês tenham gostado, se vocês gostarem de mais vlog assim, apresentando pra vocês a minha cidade, caramba, a minha cidade, a cidade que eu moro, deixe um comentário aqui, me escreve aqui, estamos juntos. Família, espero vocês aqui, e agora volta pra casa, vai amor, uhul, 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 diva, diva, divando pra vocês, car ficou na sombrinha, e o Vanessinha, o Yane, só deixa na sombrinha.